Olá amigos internautas de todo o Brasil, vocês que nos acompanham aqui no canal no YouTube, tá valendo com o Zaneto Furtado, vocês sabem que o nosso canal é de variedades, mas que a essência sempre foi e será o transporte de carga, o transporte de passageiros, o motorista, o profissional da estrada, o caminhoneiro. Vocês sabem que hoje, sábado, completa o sexto dia de paralisação dos caminhoneiros, não só aqui no Estado do Ceará, mas em todo o Brasil. Essa classe tão sofrida que está aí botando a cara a tapa, mostrando que é uma classe forte, tão forte quanto a polícia. Eu estou aqui ao lado do presidente do Sindicato dos Caminhoneiros do Estado do Ceará, seu Clóvis Fava, que vamos, que vai estar aqui conversando com a gente e para você, amigo internauta, e para você que faz parte da nossa sociedade brasileira, contando um pouco sobre essa paralisação, como começou, qual é a pauta, qual é a reivindicação, enfim, que situação está hoje, dia 26 de maio, o sexto dia de paralisação nacional. Seu Clóvis, primeiramente quero lhe agradecer a participação aqui no meu canal no YouTube, que está valendo com o Zé Neto Furtado. Seu Clóvis, primeiramente, caminhoneiro, paralisação, greve, muitas pessoas ajudando, muitas pessoas abraçando essa causa. De onde partiu essa iniciativa? Foi dos sindicatos, da confederação, dos próprios motoristas? Conte aí para a gente. O início de toda essa paralisação foi espontâneo. Começou com a classe de transportadores reclamando de falta de condições de trabalho, combustível caro, fretes muito baixos, e isso começou a rolar na internet. Até que no dia 16 do mês passado, de abril, a nossa Confederação Nacional de Transportadores Autônomos, CNTA, tomou por iniciativa mandar uma informação ao presidente, aos órgãos competentes da área de transporte, dizendo que poderia haver uma paralisação, que isso estava rolando na internet. Foi pedido uma pauta mínima de trabalho para que o governo estudasse e mandasse respostas. Como nada aconteceu, no dia 21, agora, de maio, aconteceu realmente a paralisação. Não é uma greve, é uma paralisação. É um movimento apenas de paralisação. Não houve nenhuma intermediação direta de sindicato, nem de federação, nem de confederação. Foi espontânea da classe de transportes autônomos. Ou seja, chegou um momento que o próprio caminhoneiro começou a se mobilizar, logicamente usando a ferramenta tão poderosa que é a internet, as redes sociais, começaram a trocar ideia, começaram a se mobilizar, bater o martelo que o dia X iria ser um dia que iriam parar, cruzar os braços e a coisa realmente eclodiu e veio acontecer. Exatamente. Começaram as comunicações via WhatsApp, entre caminhoneiros e a gente também, participando, ouvindo, vendo, tentando alertar as nossas autoridades para que se fizesse alguma coisa em função da classe, para que não houvesse a paralisação, com o intuito de evitar problemas, tanto para a nossa classe, caminhoneiros, tanto como para evitar os problemas que estão acontecendo hoje à sociedade como um todo. Porém, não tivemos respaldo nem respostas de ninguém e aconteceu a paralisação. Está acontecendo, não? Exatamente. Está acontecendo. Hoje, no Ceará, nós ainda temos vários pontos de interdição, interdição não, de paralisação. Porque nós seguimos a lei e pedimos para que os nossos parceiros da classe façam o mesmo. Não interditem, não tranquem rodovias, não façam nada que seja prejudicial à sociedade como um todo, além do que já vai ser feito em função deles não trabalharem. O que o seu Clóvis está falando aqui, pessoal, é com relação ao direito de vir. Eu quero até, em nome aqui do canal no YouTube, está valendo com o Zé Neto Hurtado, em nome do meu canal, em meu nome, como jornalista, queria fazer um apelo a você motorista, a você caminhoneiro. Pessoal, vocês têm uma força que vocês não têm noção. Ou, aliás, estão começando a ter noção. Na minha opinião, como jornalista, como brasileiro, vocês são a segunda maior força que existe em um país. A primeira é a polícia, não tenha sombra de dúvidas. E nós tivemos esse exemplo aqui no Estado do Ceará. Não me recordo agora o ano, mas no ano que a polícia militar, federal, civil, cruzar os braços, com 30 segundos, instalou-se o caos. Não só aqui em Fortaleza, mas em todo o Estado. A cidade ficou praticamente sitiada, sendo mandada pelos bandidos. E, na época, o governo ainda fez vista grossa, mas, com o passar das horas e dos dias, que durou mais de 24 horas, a coisa esquentou, que o governo teve que chegar junto, realmente, sentar com a classe para definir um ponto final, atender às reivindicações, conversar sobre a pauta de reivindicações que, na época, existia e existiu, e fazer com que a coisa acabasse, para a vida voltar ao normal aqui na cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará. E, logicamente, depois daqui, a coisa criou corpo e outros Estados também, a classe policial começou a se mobilizar. Enfim, deu no que deu. Mas, vocês, caminhoneiros, vocês são a segunda, na minha opinião, e eu acho que na opinião de muita gente, é a segunda classe mais forte. Não de efeito imediato, como a polícia, mas, com efeito, a cada hora parada, a gente prova, você, caminhoneiro autônomo, prova que, cada vez mais, o progresso, a economia, realmente, ela circula sobre rodas. E você, amigo caminhoneiro, você não precisa queimar pneu para chamar atenção. Você não precisa interditar as vias. O que você precisa é parar seu caminhão de uma forma segura, aonde você estiver, seja na garagem da empresa, seja num ponto de apoio de caminhoneiro, seja, no caso, na estrada. Enfim, você parar, cruzar os braços e aguardar, porque a resposta vem. A resposta vem que a paralisação, infelizmente, começa a atingir a questão da saúde, o abastecimento alimento, o abastecimento combustível. São várias situações que vão sendo afetadas. Mas, o que você não pode atrapalhar é o direito de ir e de vir do próximo. E, desta forma, pessoal, vocês vão chamar atenção e o governo tem que escutar, você tem que receber um representante. Mas, vamos aqui voltar ao bate-papo, que eu vou começar a me desabafar aqui e a entrevista vai ser, na verdade, apenas um desabafo. Sr. Clóvis, primeira coisa que eu queria saber do senhor. Existe, realmente, uma pauta, hoje, que foi levantada e está sendo apresentada para o governo federal? Sim. Os primeiros pontos básicos são os valores do diesel. Tanto os preços como a forma de reajuste, que fica impossibilitando de se calcular os custos operacionais. A segunda, era a questão que já aconteceu em uma paralisação anterior. O governo federal prometeu que geraria uma lei, etc. e tal, e que os eixos suspensos dos caminhões não seriam mais cobrados ou pedágio. Não aconteceu. De lá para cá, não aconteceu. Não aconteceu até agora. E teve outros pontos aí, 8, 10 pontos a mais que foram discutidos, que são de menos relevância, mas também são relevantes. Isso tudo foi discutido na reunião e está listado num documento, na reunião que o governo fez com as entidades autorizadas, que é federações e confederação CNTA, associações de caminhoneiros que estavam, por exemplo, afinal, todo o setor organizado, que, apesar de não estarem representando efetivamente o movimento, estão intermediando essa questão entre a classe e o governo federal. Por quê? Porque o governo federal só recebe setores organizados. Ele não recebe o caminhoneiro como o profissional em si. Ele tem que receber uma entidade... Ele recebe a entidade que venha representá-los. Exatamente. Apesar de não estarmos representando oficialmente os caminhoneiros nesta atitude de greve ou paralisação, como queira chamar, nós somos as pessoas que são... Intermediadores. É, somos os intermediadores entre as necessidades da classe e o governo federal. Tivemos uma reunião através da nossa confederação CNTA e das federações presentes e associações também de caminhoneiros que estavam presentes. Afinal, todo o setor organizado, né? E houve aí uma discussão de dois dias, uma primeira reunião, que não chegou a nenhum denominador comum. Já numa segunda reunião saiu lá uma pauta que está publicada e que foi colocada para a classe que está mobilizada, decidir se continua ou se paralisa a paralisação. Resultado. Isso aconteceu na sexta-feira. Na sexta-feira de manhã não aconteceu a paralisação, foi continuada. E continua hoje ainda. Aqui no Ceará temos cinco pontos de manifestação ainda. E no Brasil inteiro, uma grande maioria ainda está manifestando. Aqui no Ceará, como vocês, aqui que compõem o Sindicato dos Caminhoneiros do Estado do Ceará, o senhor, como presidente, o senhor tem trabalhado junto aos caminhoneiros na estrada, aqui dentro do Estado? O maior trabalho que o sindicato desenvolveu foi através das mídias sociais. Nós temos um cadastro através do que foi feito para o próprio governo da NTT, fazer o cadastramento dos caminhões, dos caminhoneiros, para que eles possam trabalhar. E através das informações que nos foram dadas durante o cadastramento, nós temos aqui vários endereços de e-mail, vários telefones de caminhoneiros que são integrados a grupos que se entram em comunicação com a gente. E através disso nós temos feito aqui uma divulgação diária, em torno de cinco a dez mil informações do que está acontecendo, através das pessoas que estão dentro da nossa associação. Que trabalham para o sindicato e atendem a todos os caminhoneiros quando é necessário. Mas o sindicato tem ido aos pontos de paralisação aqui em Fortaleza, aqui no Estado? É, nós tivemos algumas pessoas, a secretária, outras pessoas que trabalham para o sindicato, visitando esses pontos. Eu pessoalmente estive no Mucuripe, no PSEM, na paralisação que aconteceu perto do SEASA, aqui perto da... Tentando entregar para esse pessoal alguma ajuda se fosse necessário. Porém identificamos que a própria sociedade como um todo já está fazendo isso espontaneamente. Isso é bacana, a sociedade diante das dificuldades, mas eles estão também abraçando a causa. Eu vejo aí muitos empresários parando suas caminhonetas, mandando seus funcionários levar alimentação, bebida, enfim, dando o apoio necessário para a categoria dos caminhoneiros se manterem na greve, nessa paralisação, manter essa paralisação, dando essa força. Não é um patrocínio, mas abraçando a causa, né? Não só aqui no Estado do Ceará, mas como em todo o Brasil. Nós estamos cansados de ver, nos principais meios de comunicação, essa divulgação mostrando o apoio da sociedade, que a sociedade realmente está interagindo com a classe dos motoristas. Exatamente. Logo que teve início aqui as paralisações, nós mandamos e-mails também, porque através da associação, a gente também tem cadastro de empresas de transporte que participam da nossa associação em função de benefícios que a gente consegue oferecer, proteção veicular, etc. Nesse caso, a gente tem muitos contatos de empresas e, através desses contatos, a gente fez um contato com várias empresas, através das nossas pessoas, para que também não atrapalhassem a nossa manifestação, não mandassem seus caminhões para a rua, não mandassem seus motoristas tentar furar bloqueio, etc. E, por incrível que pareça, as empresas aderiram imediatamente. O próprio empresariado, os frotistas, estão abraçando a causa. Com certeza. E não aconteceu somente aqui no Ceará. Aconteceu no país inteiro isso. Por quê? Porque os transportadores, como um todo, na realidade não são inimigos, são parceiros nessa causa. A grande realidade que eu sempre defendi, seu Globo, inclusive conversando com os caminhoneiros dos pontos de apoio, toda vez que eu passo, que eu vou fazer uma entrevista, que eu vou conversar com eles, eu digo, rapaz, vocês não têm ideia da força que vocês têm. O que está faltando é uma união, uma união mais concreta. A união dos sindicatos, a união das confederações, das associações, uma união de vocês que estão na estrada. A gente sabe que existem bons e maus profissionais em todas as classes. Na nossa, que é jornalista, dos caminhoneiros, na polícia, na política. Tem gente boa também na política, a gente sabe disso. Nos médicos, na classe médica. Então, toda sociedade tem pessoas boas, tem pessoas ruins. Mas o bom não deve pagar pelo ruim, né? A gente deve abraçar essa causa e ajudá-los. Inclusive, esse é o momento, na minha opinião, que o Brasil, que o brasileiro, que já está aqui com água aqui no pescoço, ele deve também, de alguma maneira, se mobilizar e participar de algum tipo de manifestação, que não venha prejudicar o próximo, de maneira direta, mas mostrar a cara também, porque o problema não é só o diesel, o problema não é só o frete, é a gasolina, é o álcool, são os impostos, não é verdade? Então, tem muito mais atrás disso daí. Inclusive, me corrija se eu estiver errado, ou se o senhor já tiver visto algo que não tenha sido observado por mim. Mas o que eu tenho acompanhado na televisão, nos jornais, é que muito se fala da busca da baixa do diesel, mas não se fala da pauta, das reivindicações. Pouco tem se falado das reivindicações, da pauta mesmo do caminhoneiro, que não é só o diesel. Exatamente. Temos aí as tabelas de fretes, pedágio, manutenção de veículos, aquisição de veículos, tem um monte de outras pautas também, que já estão listadas e entregues ao governo federal há muito tempo, baseadas nessas reivindicações, foram escolhidas essas principais questões. Mas, então, ficou também acordado nessa reunião que a cada... Ocorrida ontem? A de ontem, de sexta-feira? É, de sexta-feira, né? De quinta-feira, na realidade, que saiu o resultado da sexta, né? Perfeito. Que os setores organizados dos transportes, CNT, CNTA, confederações, federações e governo, teriam reuniões periódicas para tratar de todas essas pautas que são necessárias para que o fluxo do transporte volte ao normal. O grande problema é a credibilidade, não é? O governo, a credibilidade está zero. Por este motivo, o que nós temos ouvido dos nossos parceiros de classe é que só vão pensar em parar a mobilização depois que sair tudo em diário oficial. porque, mesmo assim, a gente não sabe se serão cumpridos os acordos. Esse é o grande problema. É credibilidade do governo que não tem cumprido com o que conversa com os nossos representantes. Aquela primeira ideia, aquela primeira sugestão, não, aquela primeira negociação que eu queria fechar e dar um desconto no diesel por 15 dias, é uma piada, né, seu Clóber? É, com certeza, né? É uma piada. Vamos só fazer um comparativo. Nós vendemos, o Brasil vende, óleo diesel para a Bolívia a R$ 1,80. A troca de quê? Eu não entendo. Onde é que está esse lobby? Na semana, nós tivemos a notícia de um posto da Petrobras instalado lá dentro do Paraguai entregando combustível, gasolina, sem mistura, gasolina pura, a R$ 2,62. Quer dizer, como é que você explica isso para o povo brasileiro? Não tem explicação. A grande realidade é que não tem explicação. É o querer dos nossos governantes que prevalece. O querer deles para com os outros países, né? A troco de quê? Só eles mesmos são capazes de responder. Porque nós aqui, de sã consciência, a gente imagina, a gente sabe, mas oficialmente a gente é enganado por esses governantes, altos governantes que geram o Brasil, que geram o país e que fazem do brasileiro, em sua grande maioria, meras marionetes. Exatamente. A gente espera que com esse movimento as autoridades comecem a enxergar o nosso povo como um todo, não só a classe de caminhoneiros, como um povo trabalhador. O caminhoneiro, principalmente, é levado a mídias totais, não a todas, né? Porque a sua não faz isso, como sendo um atrapalho na vida das pessoas. Vilão. Caminhoneiro não é vilão, não. A gente sabe que tem caminhoneiro que bebe, que provoca acidente, a gente sabe. Assim como a gente sabe também que tem médico, que não é médico, que vai atrás de exercer a função com um diploma mentiroso. mentiroso. A gente sabe que tem policiais que abusam da autoridade. A gente sabe que existe... Eu estou falando nessas classes aqui, pessoal, mas, na verdade, todas as classes... Tem jornalista que, às vezes, divulgam a notícia sem ver a essência se realmente é uma notícia verdadeira ou não. Inclusive, nesse momento de paralisação, o que tem rodado de notícia falsa através do WhatsApp, do Facebook da vida, é um negócio absurdo. Então, quando nós tivermos, nós, como profissionais da imprensa, que a gente vai repassar, compartilhar uma informação, a gente tem que verificar, investigar se aquela informação é real, para poder não passar um fake pelo calor da emoção e aí causar uma situação... piorar a situação, já que está. Ontem, eu assistindo à televisão em um determinado jornal, noticiava, mostrava uma coletiva de imprensa ao vivo, do governo federal e alguns... e a classe dos caminhoneiros, falando que 45%, lá no rodapé, dizia que 45% dos caminhoneiros já estavam voltando a trabalhar. Aí, eu imaginei, será que realmente está ou estão plantando uma informação para tentar desestabilizar a classe, os caminhoneiros, enfim, realmente, ontem, até ontem, 45%, eles estavam realmente já largando a paralelação de mão e voltando a trabalhar? Não. O que que aconteceu? A gente tentou fazer contato com quase todos os pontos que a gente conhecia e, através das mídias, a gente conversa com outros parceiros, nós fomos mais de 80 sindicatos organizados, né? O que aconteceu foi o simples, acabaram-se as interdições. Por quê? Não é legal. As meias-pistas, etc e tal, o pessoal afastou os veículos, melhorou a trafegabilidade, né? Mas, continua ainda aí... De braço cruzado. De braço cruzado, sem trabalhar. Quer dizer, o que que o governo pode fazer? Pode até tirar os caminhões, prender, fazer o que ele quiser. Botar o exército na rua, que eu não acredito que vá. Se for, também vai respeitar a lei, porque o pessoal do exército respeita a lei. Se nós não estivermos fazendo absolutamente nada fora da lei, qual vai ser a forma que esse governo vai fazer com que a gente trabalhe? Greve é um direito que o cidadão tem, o trabalhador tem, né? De exercer. A greve, ele tem o direito de fazer uma greve, de uma paralisação, ele tem esse direito. Com certeza, está na Constituição. Pois é, então, o fato dele fazer a greve, o movimento, é um direito. O que ele não pode fazer, atrapalhar o direito de ir e de vir dos outros. Aqui fica o nosso apelo, mais uma vez, você amigo, caminhoneiro, motorista, cruze os braços, só isso daí já é o suficiente, e está sendo suficiente. Vamos compartilhar essa ideia de, ó, deixa o fluxo passar, deixa o trânsito trafegar, outra coisa, vamos, vamos paralisar, dar o direito dos veículos que transportam medicamento, esses produtos de primeira necessidade, ligado à saúde, às ambulâncias, o pessoal que está em ônibus, que está em vans, para fazer tratamentos de hemoide de alias, que muitos têm, têm esse tratamento de saúde comprometido, esses pessoal, eles sejam liberados a passarem e dar continuidade aos seus tratamentos, não é isso? Exatamente. É um apelo, pessoal. Mas isso o caminhoneiro está fazendo. Está fazendo, né? Alguns pontos tiveram alguns inícios de bloqueio, mas depois os próprios caminhoneiros chegaram à conclusão que o que não devem fazer é atrapalhar o desenvolvimento e a segurança da sociedade. Já com a nossa paralisação, isso acontece, involuntariamente acontece. Porém, não vão fazer trancar rodovias, etc., impedir de passar ambulância, ônibus, inclusive estão, o governo mandou o exército acompanhar caminhões para abastecer hospitais. Isso não teria necessidade, o caminhoneiro não iria fazer. Tanto que passaram sem problema nenhum, ninguém tentou impedir o problema. A grande realidade é que a gente tem observado também em uma boa parte da mídia a atenção. Isso aqui é o DIP que eu sei. Eu sou jornalista. Eu sei o que acontece nos bastidores. Não estou falando aqui besteira, não. A gente sabe que o meio de comunicação seja jornal, rádio, televisão, quando querem plantar uma informação, quando querem focar num determinado detalhe, ponto, eles focam e acaba desvirtuando a essência da coisa. Porque essa história de que está atrapalhando a passagem da ambulância, o pessoal que está deixando de fazer hemodiálise pela falta do medicamento ou pela falta do acesso até o hospital, até a clínica, isso não é bem como a mídia tem mostrado aí, não. Não é bem como a mídia tem mostrado. Porque mostrando do jeito que ela está mostrando vai acabar colocando a sociedade contra o caminhoneiro. E o caminhoneiro não quer isso, não. Pode ter certeza. Eu sei porque eu conheço caminhoneiro. Eu estou há 20 anos nessa profissão como jornalista do lado do caminhoneiro e eu sei quando o caminhoneiro é correto eu vou lá e mostro. Quando ele está errado eu vou lá e mostro também. não tenho medo não. Não tenho papo na língua não. Eu falo mesmo. E eu estou aqui no sindicato hoje no sábado que eu poderia estar de lazer com a minha família para mostrar para você que faz parte da sociedade seja classe A, classe B, classe C porque todos estão sendo afetados de uma forma geral que essa paralisação é necessária porque ele seu Clóvis que já foi caminhoneiro e nossos amigos motoristas porque caminhoneiro não é bandido não minha gente caminhoneiro é um cidadão como você só que ele tem uma responsabilidade maior ele tem a responsabilidade de levar não sei quantos milhões muitas vezes no caminhão de um estado para o outro ele tem a responsabilidade de levar o sustento para casa ele corre risco de vida nas estradas é o buraco é a corrupção é a bandidagem você já viu bandido que trabalha 18 horas por dia não que trabalha 7 dias por semana que trabalha não mas que faz bandidagem sim e bandido não é profissão é viração exatamente exatamente o caminhoneiro normalmente o horário de trabalho dele começa às 4 da manhã e para meia noite ao contrário de outras pessoas que a gente sabe que sexta-feira vai para casa só volta na terça e assim por diante não vamos a nomes aos bois porque não ficaria bem o caminhoneiro no trabalho a gente também está dizendo aqui que caminhoneiro não é santo não a gente sabe eu volto a dizer aqui tem os bons e os ruins qualquer profissão qualquer profissão até na política nós sabemos que temos políticos que são envolvidos quem dera eu seu Clóvis dever a política porque eu não me recordo e me corrija se eu estiver errado se eu estar mais envolvido que eu porque se eu estar 24 horas eu estou só no período do expediente vamos dizer assim mas eu desconheço um candidato a vereador a deputado estadual federal até presidente da república que tenha vindo a tv ao jornal aos rádios defender a causa dos caminhoneiros e olha que tem caminhoneiro aí a quantidade de caminhoneiro é capaz de se você duvidar de eleger um presidente da república eu não me lembro de ter visto um defendendo a causa dos caminhoneiros pontualmente um ou outro aí quando está fazendo visita à população em começo pode citar alguma coisa mas que vá ali para defender um salário para defender aposentadoria um direito a plano de saúde ele como autônomo não tem não não tem não férias décimo terceiro não tem é e nós somos um milhão e duzentos mil caminhoneiros nesse país autônomos fora as empresas e empregados de empresas e empregados nossos a gente atinge no mínimo quatro pessoas na família na família multiplique então um milhão e duzentos por quatro mil você vai ver o tamanho da população que é sustentada pelo transporte rodoviário autônomo é verdade então é uma quantidade de brasileiros significativa é uma classe forte ela está precisando se unir mais exatamente o que precisamos é parar com discussões internas e nos unirmos em prol da própria classe exatamente pessoal isso aqui é certeza se unir o caminhoneiro vocês vão ver que vocês vocês estão vendo estão tendo a capacidade de parar um país não tenha medo não meu amigo não tenha medo não sabe por quê porque você é dom de si o seu caminhão está ali parado ninguém pode te obrigar a trabalhar não pode não quem tem que se obrigar a trabalhar é você eu não sou ninguém pode me obrigar a trabalhar a não ser que seja colaborador de uma empresa e diz você tem que trabalhar do horário A ao horário B isso é verdade mas se eu quiser parar eu paro se você é caminhoneiro você não é autônomo você para também pode ter certeza você para e volta a trabalhar na medida do possível na medida que você tem a necessidade e nesse caso aqui que a gente está falando aqui que é a paralisação em prol da classe de vocês vocês sabem que a necessidade está aí e não é necessidade só de você caminhoneiro é da sociedade como um todo não é só o diesel não são os impostos tudo tudo imposto imposto federal municipal imposto estadual é uma coisa absurda você vai no supermercado está lá está subindo de preço olha aí nos postos de combustíveis cadê abasteça você sabe quanto é que custa o preço da gasolina abasteça seu carro abasteça e na hora de pagar não meu amigo o valor da gasolina não é tanto está aqui chama a polícia eu quero ver o dono de posto como é que vai fazer você concorda ou você discorda concordo plenamente tanto que alguns donos de postos fizeram um dia de abastecimento sem imposto não conseguiram atender a quantidade que veio para abastecer é quase 50% dos impostos somando todos chega bem perto de 50% isso é absurdo ou seja o governo ele é um sócio seu ele faz parte da sua família sem você querer na realidade o governo recebe mais os impostos do que a própria Petrobras seu Clóvis me diga uma coisa hoje sábado até o momento são 11 e meia da manhã qual é o apelo que o senhor faz para os nossos amigos caminhoneiros diante dessas promessas que o governo está 24 horas tentando chegar a um mínimo múltiplo comum apresentar qual é o apelo que você faz e qual é a mensagem que você faz você pode dizer agora para o caminhoneiro e para a sociedade civil para os nossos companheiros de classe que continuem se resolverem ficar paralisados deixando que a sociedade civil possa ir e vir facilmente sem problema nenhum inclusive auxiliando aqueles que se fizer necessário esperemos que o governo dê uma trégua coloque as nossas pautas que foram reivindicadas num diário oficial e que a sociedade de classe de transportadores aceite não como promessa mas como uma proposta concreta exatamente para que a gente tenha aí mais uns 15 dias de folga para a sociedade e numa próxima reunião se não forem cumpridos o que foi tratado ou se não chegar ao acordo necessário paralisaremos tudo novamente isso é mais ou menos o que se teve de de resultado na última reunião da Confederação Nacional de Transportadores Autônomos CNTA e outras entidades que estavam lá apesar de não representarmos toda a classe que está mobilizada foi quem foi recebido pelo governo federal e isso não O senhor falou um detalhe aí abrindo aqui um parênteses hoje quem é que está representando quem é que está tratando direto com o governo como representante dos caminhoneiros e das entidades de classe existe um existe o senhor Gilmar Cunha Bueno que é o presidente da CNTA tem falado em nome de todo o setor organizado que o governo aceita como tal mas ele em momento algum assinou qualquer documento dizendo que este documento estava sendo autorizado pelas entidades que ele está representando isto seria levado a classe e a classe de transportadores como um todo é quem decidiria se aceitaria ou não a gente ainda não teve respostas eu acredito que só vamos ter resposta depois que houver a publicação em diário oficial e aí através da desmobilização dos movimentos é que saberemos se aceitaram ou não mas tudo que esses caminhoneiros decidirem nós vamos apoiar se eles decidirem continuar esta greve até cair o governo isso é possível tá a gente vai estar junto e se eles acharem que isso que foi conseguido através disso do que foi acertado até agora estará bom eles vão parar as paralisações mas tudo que a nossa classe de transportadores resolver as entidades vão apoiar com certeza e para a nossa sociedade a sociedade pode ficar tranquila os caminhoneiros não vão querer nunca prejudicar qualquer pessoa da comunidade como um todo infelizmente toda toda paralisação toda cala tem um efeito né isso isso não depende da gente não fomos nós que criamos este problema a gente só está procurando uma solução porque como eu falei agora há pouco 1 milhão e 200 mil caminhoneiros mais suas famílias estão passando sérias dificuldades em função de que o fruto do nosso trabalho está virando tudo em impostos e despesas e combustível não tem como ou seja estão cada vez mais pagando a conta daqueles que tiram que promovem a corrupção na esfera nacional é eu vi um um comentário na mídia agora esses dias que o caminhoneiro quer que pague a conta dele é brincadeira né gente o caminhoneiro vai pagar a conta dele se ele trabalha 18 horas ele faz por onde ele vestiu a camisa do país há muitos anos eu estou nesse terreno há 42 anos eu nunca vi um caminhoneiro ficar milionário da noite para o dia principalmente ganha-se dinheiro houveram épocas muito boas que se ganhou dinheiro com o caminhão mas há troco de muito trabalho até hoje é assim exatamente então eu já vi outras profissões que da noite para o dia a pessoa está milionária agora não sei como é que ela faz né você é alguma mágica né eu deve ser e compartilhe com a gente essa receita pois então se tiver uma fórmula eu agradeceria queria repassar toda a classe de caminhoneiros para que fizesse o mesmo é isso aí pessoal eu quero então mais uma vez aqui reforçar o meu apelo você amigo caminhoneiro você que está liderando grupos aí de motoristas por todo o Brasil pessoal vamos se unir não desistam né enquanto o governo atender não só o ponto da pauta que é o diesel mas outras reivindicações que vocês merecem vocês dão o suor dão a vida de vocês passam mais tempo na cabine do caminhão levando a carga levando o progresso do país e levando a saudade da família lembre-se disso vocês é que fazem não o Brasil mas o mundo girar vocês fazem parte dessa dessa máquina que faz a economia girar não só no Brasil mas todo mundo viu eu estou do lado de vocês apoio a greve apesar de ser uma das fazer parte da sociedade que está prejudicada em vários pontos mas eu sei que é por uma boa causa e para a sociedade pessoal vamos acordar a hora é essa vamos botar a cara para fora não precisamos de apoio nem patrocínio de nenhum partido político porque você aí que está me assistindo você paga essa conta também não é só o caminhoneiro que está pagando não mas são eles que estão tendo dessa vez a coragem realmente parar de ir para a rua de ir para as rodovias de ir para as estradas e parar e vocês estão vendo a força deles aí e essa pode ser uma de outras que podem vir por aí caminhoneiro tem caminhão transportando medicamento deixa passar tem ambulância continue deixando passar tem caminhão transportando oxigênio deixa passar ok esse é o nosso apelo e vocês está curtindo esse vídeo gostou tem algum comentário a fazer marca seus amigos aí no comentário compartilha esse vídeo se você gostou curte se quiser se inscreva no nosso canal está valendo com o Zé Nafotada aperte lá no inscrever-se e no sininho ok até o nosso próximo vídeo e ó contem comigo caminhoneiro está comigo está valendo sim com o Zé Nafotada com o Zé Nafotada o Zé Nafotada Tchau, tchau.